Tá aí o Simão Melo, 31 anos, 93 quilos, 1,82m, 26 vitórias, 7 derrotas. Vai enfrentar o Frank Marbodão, atleta de 33 anos, 92,900m, 1,87m, 14 vitórias, 3 derrotas. Pra anunciar o evento principal dessa noite, Onivar Leite é com você. Senhoras e senhores, chegou a hora. E para arbitrar a disputa de cinturão, eu gostaria de chamar aqui em cima do queijo, professor Cabelinho. Vamos para as nossas apresentações oficiais. O Corner Azul, ele representa a Mapaz Sarkers, Paraná, vale tudo. Bateu 93 quilos e 500 gramas, tem 1,82m, 31 anos, 26 vitórias, 7 derrotas. Recebam Simão Melo da Silva. No Corner Vermelho, ele representa a Nova União. Bateu 92,900, 1,87m, 33 anos, ele tem 14 vitórias, 3 derrotas. Recebam o Frank Marbodão. Senhoras e senhores, o árbitro Cabelinho. Se tem alguma dúvida em relação a regra, vamos procurar fazer um bom combate, me respeitam. Toca a luva e volta o corre. Tá aí palavras finais do árbitro Cabelinho. Ele que vai ser o árbitro central dessa luta principal da noite. Ategoria até 93 quilos. Autoriza Cabelinho, pra você amigo que tá em casa é melhor se posicionar aí. De punhos azuis, short vermelho. O Simão Melo, de punhos vermelhos e short branco e preto. Ali o Francimar Bodão. Batizado como Francimar Barroso. Aí o Simão tentou colocar a boa sequência de golpes. Tranquilão ali o Bodão. Tentou agora o Low Kick, ele passou no vazio da coxa do Simão Melo. Olha, você não pode perder dia 3 de maio. Teremos aí a estreia do Smash Fight. Evento que vai ter um card recheadíssimo de estrelas. Aí o Goethe Amaushi, Wendel Negão, Zezão Trator, Luiz Sapo, Mamute, Jamanta, Maurício Facção, Wallace Negão, Rodrigo Cavalheiro. Esse é um eventaço, isso não pode perder. 3 de maio lá no Círculo Militar de Curitiba. Assiste ao vivo aqui no canal Combate. Olha esse eventaço aí, vai ter um GP de primeira aí. Dois GPs de primeira pra você curtir. Aí tentou botar pra baixo. O Simão fez a defesa de queda. O Bodão e retorna à luta de pele. Você vê, ó. As dicas ali dos córneres ali dos segundos dos dois atletas. O que você tá achando desse combate nesse primeiro minuto e meio aí, Arthur? É, começa com muito estudo. Agora sim consegue aplicar um bom chute o Francimar Bodão. Mais muitos golpes no vazio. Mais estudo. Os atletas ainda tão inseguros pra entrar. Tentam encurtar com cruzado o Bodão. Agora soltando um pouco mais da perna. Domínio do centro é a favor do Simão Melo. Que já vai tentando pegar ele no single leg o Bodão. Agora foi pro double leg ali, né, Arthur? Vai fazendo a defesa, o Bodão não quer ser derrubado. No Premiere FC você acompanha a maior cobertura em HD do futebol brasileiro. Assine já! Premiere FC, o melhor time do Brasil é o seu. Agora sim conseguiu colocar, quase conseguiu colocar pra baixo ali, quicou o Bodão. Fazendo aquela defesa ali pra evitar ser golpeado. Saiu bem o Bodão. Agora foi pra dentro ali do seu aniversário e tentou colocar a combinação ali de punhos. Ó, parece que entrou mais um ali, ó. Entrou um direto, um jab, um cruzado. Você vê o corner do Bodão mesmo falou ali que parece que ele sentiu a mão. Tem a mão dura ali o Bodão, o Arthur. Tem a mão dura e tem um chute pesado também. Agora o Simão Melo, o Simão Melo é um atleta duro. Você vê que ele em curta distância e o Simão Melo consegue pegar as costas aí. Acaba voltando pra frente. Tá tentando pegar numa posição ali no... Tentou um clinch ali numa posição tipo de um catagatano de pé, né? Isso mesmo. com o Francimar Bodão. Faltando aí praticamente agora um minuto e meio pra terminar esse primeiro round. Lembrando que mesmo sendo cinturão do Ox, da categoria 93kg, não teremos 5 rounds, teremos apenas 3 rounds. Agora quem colocou uma boa sequência foi o Simão. Trabalhou no corpo ali com a mão da frente. Francimar Bodão. Tentou cruzar de direita e de esquerda, passou no vazio. Vai trabalhar com a mão da frente ali no corpo do seu adversário. Uma lambada ali de pé na direita do Francimar Bodão. Simulou bem o golpe do Simão Melo. Agora mais um chute ali que fica na guarda do Francimar Bodão. Estamos aí praticamente aí chegando nos 30 segundos finais desse primeiro round de 3 da luta principal da noite de hoje. Categoria tá 93kg. Valendo aí o cinturão dessa categoria meio pesado. Agora jogou um bom upper ali com a mão de trás, com a mão direita o Francimar Bodão no rosto do seu adversário, Simão. Já tá ali com a parte esquerda do rosto ali com a maçã do rosto magoada ali o Simão Melo. Bastando também um pouco mais de cansaço. O Simão trabalhou uma boa combinação ali terminando com a ajoelhada. Francimar Bodão. Foram pro infight, agora se afastaram. Terminando esse primeiro round. Tá aí. Fim de primeiro round. Essa luta que vale o cinturão categoria até 93kg no Ox na sua mão. 25ª edição. Arthur Mariano, o que que você achou desse primeiro round? É, André. Vamos pra recuperação. Foram pra trocação franca. Golpes no vazio. Aí o Bodão tentando trabalhar um golpe embaixo também de cintura. O cruzado no vazio do Simão. Simão tenta um chute. Vai movimentando o Francimar Bodão. Ele conseguiu acertar melhores golpes utilizando chutes com a perna de trás e um pouco de boxe. Leva a vantagem desse round. Agora o Simão, atleta duro. Tá aguentando a pressão. Andando, dominando. Algumas vezes, dominando o centro do octagon e andando pra frente. 10 a 9. A favor do Francimar Bodão. O RG anuncia o segundo round. Detalhe do seu vídeo aí, o Francimar Bodão. Você viu ali instruções do líder da equipe Nova União André Pederneiras um dos melhores técnicos de MMA do planeta. Viu ali as suas instruções pro Francimar Bodão. Esse no seu vídeo é o Simão Melo, seu adversário. Tá aí o árbitro Cabelinho reinicia o combate de punhos azuis short preto e vermelho pro Simão Melo e de punhos vermelhos e short branco com detalhes pretos ali o Francimar Bodão. Tentou ali um frontalzão no rosto do Simão passou no vazio. Tentou ali um chute chute voador ali pra cima do Bodão que agora largou um belíssimo chute na linha de cintura do seu adversário Simão Melo. Veio o Bodão mostrando aí que tá tá mais no shape aí mais seco aí o Francimar Bodão. Mostrando um pouco mais de condicionamento físico ali mais inteiro no combate também, né Arthur? Concorda? É verdade. Agora a luta tá um pouquinho devagar, né? Acho que a gente pode apertar um pouquinho mais mais o jogo porque a luta tá um pouco devagar há muito estudo já teve o primeiro round pra estudar. É essa luta que é válida pelo cinturão do Ox categoria meio pesada até 93 quilos. Agora trabalhou bem o Clinch ali o Bodão encaixou três boas joelhadas no corpo do seu adversário já foi pra baixo ele catando no double leg Bodão belíssima queda ali botou pra baixo o Simão Melo agora vamos ver se o Bodão vai trabalhar ali as pedradas ali de cima pra baixo pra cima do Simão. Simão tá em posição fetal ali aturando os golpes tem a mão muito pesada o Fransimar Bodão tem que tentar girar tem que tentar sair dali o Simão, né Arthur? Prejuízo pra ele ficar nessa posição com o Bodão por cima. Ele trabalhou o pé na virilha nesse momento ele não pode ficar tomando golpes, hein? Senão o árbitro pode até terminar entrando uns cinco golpes nessa condição aí ele termina. É, e o Bodão não tem nada a ver com isso continua martelando ali de cima pra baixo seu adversário. mão no rosto ali do Simão pra trabalhar você viu a cana do braço ali agora tá trabalhando as marretadas ali de mão esquerda o Fransimar Bodão tentando se defender como pode o Simão Melo vive um bom momento no combate Fransimar Bodão estamos agora na metade desse segundo round acompanhado de perto ali pelo árbitro Cabelinho tá na meia guarda ali o Bodão tá na meia guarda do seu adversário Simão mais uma marreta de mão direita aproveitar essa posição aí o Fransimar Bodão isso que ele vem fazendo trabalhando agora de mão esquerda cruzados ali no rosto do Simão Melo que já tá abre ferimento grande ali no olho esquerdo do olho direito também inchado tá magoando tá amassando o seu adversário o Bodão quer buscar esse cinturão quer ganhar o cinturão na categoria de 93 quilos agora fechou a guarda do Simão situação complicada olha como é que tá mal o Simão o Simão já trabalhando com os olhos fechados já tá bem inchado já o sangramento tá sentindo a pressão se o Bodão apertar agora pode estar cincamento com a vitória ainda no segundo round é ainda temos um minuto e quinze praticamente você vê o Bodão colocando golpes pesadíssimos de cima pra baixo no rosto do Simão Melo tá tomando calor ali na grade do Simão Melo sendo amassado ali pelo Fransimar Bodão o atleta muito forte tem a mão muito pesada bateu 9-3 ontem né Arthur hoje deve estar essa criança deve estar o que uns 103 uns 10 a mais é se não tiver isso tá uns 98 né é eu acho que um pouco mais 5 quilos só geralmente os caras recuperam quase 10 bom isso vai varia muito também de atleta pra atleta né Arthur de toda forma ninguém gostaria de estar naquela situação ali por baixo do do Bodão eu só tenho certeza mais uma lambada ali do do Fransimar Bodão um golpe duríssimo de mão direita vai trabalhando o ground a pau de força ele castigando seu oponente Fransimar Bodão agora mais uma joelhada no corpo mais uma vive maus bocados ali o Simão Melo essa reta final de segundo round tentar trabalhar o estrangulamento de 10 dedos bateu já era é fim de luta vitória de Fransimar Bodão fica com o cinturão categoria meio pesado comemora Bodão a vitória é sua e o vencedor tentador do cinturão do Ox na categoria até 93 quilos da nova união Fransimar Bodão tá aí vitória do Fransimar Bodão recebendo seu cinturão obrigado galera de casa pela audiência um grande abraço